Olá, o presidente Lula está em viagem ao Oriente Médio e nesta quinta-feira participou da abertura do Fórum Econômico Brasil-Catar, na capital, Doha. O encontro é uma oportunidade para ampliar negócios, buscar investidores e parcerias para o nosso país. Acompanhe como foi. Senhor presidente Lula, presidente do Brasil, senhor Califa Alfani, que acaba de nos recepcionar aqui, presidente da Câmara do Comércio e Indústria do Catar, e já nesse momento queria agradecer o empenho na pessoa dele, da Câmara do Comércio e Indústria do Catar, que junto com a Câmara do Comércio Árabe Brasileira nos ajudaram a ter essa reunião. É muito importante ressaltar pelo empenho e pela oportunidade de empresários e investidores do lado do Catar e do Brasil se encontrarem. Quero agradecer também ao time da Apex, do escritório de Dubai, que estavam aqui, na pessoa da Tatiana e da Sabrina, agradecer ao Itamaraty e à Embaixada do Brasil aqui no Catar pelo empenho, sem os quais nós não teríamos condição de fazer essa reunião. E queria aproveitar e cumprimentar o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Congresso Nacional Brasileiro, os demais ministros, ministro Haddad, o presidente do BNDES, que está aqui, a Luís Mercadante e, senhor presidente Lula, senhoras e senhores, senhor Califa Alfani, o comércio entre Brasil e Catar é muito pequeno, 1% apenas de participação brasileira nas importações do Catar. E, no sentido inverso, nós temos uma corrente, um fluxo comercial de pouco mais de 1 bilhão e meio de dólares. Mas o Catar é um dos países que tem investimentos em boa parte do mundo e tem interesse de fazer investimentos no Brasil em diferentes áreas. E o Brasil talvez seja hoje o país mais cobiçado para que se tenha investimentos estrangeiros. Não é à toa que, mesmo com a queda de 30% nos investimentos internacionais no mundo, o Brasil agora ocupa, esse ano, o segundo lugar recebendo investimentos que já somam 41 bilhões de dólares. A Apex fez um levantamento, senhor presidente, fez um levantamento e mapeou 166 produtos que podem ser trabalhados pelo lado do Catar e do Brasil como oportunidade de negócio. São nas áreas que vai da aviação, alimentos processados, finanças, produtos químicos, turismo. E queria aproveitar e agradecer o empenho, o envolvimento de empresários, aqui citando o Marco Molina e o Wesley Batista, que somam, junto com a Minerva, as empresas maiores do mundo em processamento de alimentos. A Embraer, que está aqui presente também, e é fundamental na pessoa do presidente Francisco, e demais empresas que se colocam aqui na busca de estabelecer cooperação e parceria econômica. O presidente Lula está inaugurando algo que o Brasil perdeu muito pela ausência. A diplomacia presidencial brasileira voltou. E não tem como se ampliar a presença do Brasil no comércio internacional sem que o presidente do país faça o que o presidente Lula está fazendo, andando o mundo, apresentando o Brasil e oferecendo oportunidades de investimentos, mas sempre, como ele fala, num fluxo de mão e contramão. Temos aqui o presidente da Petrobras, Jean Paul, uma empresa que talvez vire brevemente a maior empresa de energia renovável, porque trabalha com isso já há muitos anos. Temos aqui o presidente da Fiesp, que também, daqui a um pouco, vão estabelecer os diálogos necessários para que a gente saia dessa situação de ter um fluxo de comércio muito pequeno. Minhas palavras eram essa. Pela orientação do presidente Lula, nós vamos agora usar o tempo para que o ministro-chefe da Casa Civil, que coordena o maior programa, eu diria, de oportunidades de investimentos lançados por um governo no mundo, que nós chamamos de PAC, onde ele possa apresentar nesse espaço que temos e, a partir daí, os senhores, as senhoras, ou o Catar como um todo, possam entender que o Brasil é uma oportunidade de estabelecer parcerias público-privadas. Só quero, por último, dizer que é uma honra muito grande estar presidindo o Apex e que, eu não tenho dúvida, outros que passaram antes devem ter dificuldades, mas eu tenho toda a facilidade do mundo por conta da disposição do presidente de viajar, ele já visitou mais de 20 países, se sacrifica pessoalmente com sua equipe para que o Brasil possa estar mais presente no mundo e os resultados estão vindo, presidente. Nós vamos quebrar recorde esse ano. No saldo do comércio exterior, o Brasil deve chegar perto de 100 bilhões de dólares no saldo da balança comercial, mas o presidente sempre fala, nós não queremos só vender, nós queremos também estabelecer parcerias de importação. E é isso que eu penso vai acontecer com esse país, que tem um papel importante aqui no Oriente Médio e é uma referência no mundo. Então, ministro Rui Costa, o senhor daqui a pouco apresenta, eu acho que o chefe de cerimônia, eu posso chamar, o ministro Rui Costa vai falar em nome de todos os ministros do nosso governo. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. A todos, eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando oportunidades de investimento no Brasil. Quero cumprimentar a todos os empresários e representantes do Catar, em nome do presidente da Câmara de Indústria e Comércio, Sheikh Khalifa Al-Tan. Quero cumprimentar toda a delegação brasileira, os empresários, os ministros, em nome do presidente Lula e quero, de forma sucinta, aqui tem um QR Code, onde temos em detalhes a apresentação de todas as oportunidades de investimento, para que todos possam depois olhar detalhadamente. Mas quero transmitir aqui, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma palavra de otimismo. Os indicadores macroeconômicos do Brasil, desde a assunção do presidente em janeiro, comandados na economia pelo ministro Fernando Haddad, só deram sinais positivos ao longo do ano. Eu poderia citar apenas dois para ilustrar o que eu estou dizendo. Devemos fechar o ano com o crescimento do PIB de 3% e uma geração positiva de emprego da ordem de 2 milhões de novos postos de trabalho. Isso sinaliza a volta da confiança no investimento no Brasil, a volta da atividade econômica e do planejamento de Estado. Por isso, nós lançamos o novo plano de investimento, o PAC, que, de forma sucinta, ele contém oportunidades de investimento para a iniciativa privada. Dois terços do volume de investimento previsto devem vir da iniciativa privada com concessões públicas, dentro de um prazo de até 30 anos, e de projetos de PPP, parceria público-privada. As áreas principais, que entendo podem ser áreas complementares entre o Qatar e o Brasil, temos a área da energia, aí incluído os investimentos em petróleo, em gás, fertilizantes, biocombustíveis, bioinsumos e a pesquisa e implementação do hidrogênio verde no Brasil. Além dessas áreas, nós temos grandes oportunidades de energias renováveis. Segundo os próprios produtores internacionais, a maioria deles europeus, que têm projetos em funcionamento no Brasil, o Nordeste brasileiro tem uma condição muito singular e uma das melhores produtividades de conversão da energia solar e da energia eólica. Temos um portfólio, que podemos depois detalhar, de oportunidades de investimento em projetos Greenfield ou opções também em projetos já funcionando, da ordem de 200 bilhões de reais, cerca de 40 bilhões de dólares, que podem, portanto, ajudar na descarbonização da economia. A segunda área importante é a área da infraestrutura, com projetos de concessão pública e de PPP para ferrovias, portos, aeroportos e estradas. E uma área que é desafiadora para o Brasil, mas que temos uma meta de universalizar o serviço até 2033, é a área de água e esgoto, também com projetos de PPP e de concessões, com investimentos previstos da ordem de 150 bilhões de reais, estamos falando em torno de 30 bilhões de dólares. E, eu diria aqui, acompanhados do ministro da Agricultura, projetos vinculados à segurança alimentar e, portanto, projetos vinculados à agroindústria e esses com um grau de sinergia também com a produção de biodiesel, bioinsumos e biocombustíveis. E é outra área importante para fazermos essas parcerias. Portanto, quero, de forma sucinta, deixar esta mensagem de otimismo, deixar um convite e a disponibilidade nossa, da Casa Civil, mas também de todos os ministérios, para posteriormente, em contatos bilaterais, poder detalhar cada oportunidade de investimento. E, aqui também, acompanhado de empresários brasileiros, produtores e fabricantes de proteína animal, de grãos, que também querem, eventualmente, enxergar e ver as possibilidades de investimento aqui no Catar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Rezi Nassio Lula da Silva, President of the Federated Republic of Brazil. Aplausos Obrigada. Eu quero cumprimentar o Cheque Khalifa Bin Jani, Altani, quero cumprimentar os empresários do Catar, quero cumprimentar os ministros e quero cumprimentar os ministros brasileiros e os empresários brasileiros que estão aqui. Obrigado, senhor presidente. O Brasil, a região, é o propósito desta minha visita. O Brasil necessita estar mais presente no Golfo, região com a qual compartilhamos importantes interesses comerciais e laços culturais. Essa missão antecipa as celebrações do cinquentenário das relações diplomáticas bilaterais que completamos no ano que vem. E todos sabem que nós compartilhamos a paz. O Catar é um ator diplomático relevante graças à sua política externa de perfil ativo e independente. É um interlocutor-chave em vários temas de amplitude regional e global. Neste momento em que a guerra volta a assolar o Oriente Médio, o Catar volta a desempenhar papel central em prol da paz no conflito Israel-Palestina. Quero saudar a mediação do Catar para o acordo anunciado há poucos dias entre Israel e Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma trégua temporária e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. Senhoras e senhores, hoje retorno com grande alegria para novamente abrir portas e construir pontes entre nossos países. Em meu primeiro mandato, lançamos as bases para a aproximação comercial do Brasil com os países árabes. Abrimos embaixadas na região e acolhemos novas representações de embaixadas do Oriente Médio no Brasil. Lançamos a cúpula América do Sul-Países Árabes, cuja segunda edição foi realizada aqui em Doha, em 2009. O comércio bilateral cresceu de maneira exponencial, passando de 38 milhões de dólares para 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O Catar é atualmente uma das nossas principais portas de entrada para negócios com o Oriente Médio e conta com um vibrante empresariado com interesse muito grande no Brasil. Os empresários brasileiros acreditam no potencial do Catar e no futuro dos seus negócios. Esse interesse encontra respaldo na forte complementariedade entre nossas economias. O Catar desempenha um papel fundamental para a agricultura brasileira como fornecedor de ureia, que tanto contribui para a elevada produtividade nacional. O Brasil, como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, vem contribuindo de modo constante para a segurança alimentar catariana. Nossos produtos são reconhecidos pela alta qualidade, preços competitivos e garantia de fornecimento. Estamos comprometidos com a agricultura sustentável e alinhada com as melhores práticas em matéria ambiental. Mantemos manejo cuidadoso e criterioso dos produtos halal, com respeito pelos ritos islâmicos e pela cultura catariana. Há amplo espaço para ampliação e diversificação da nossa pauta comercial com produtos de maior valor agregado, como autopeças, produtos de defesa e aeronaves da Embraer, como o K390, que me trouxe a duro. O Brasil também está implementando medidas de facilitação de comércio como um sistema eletrônico de validação e assinatura de documentos para operações de comércio bilateral. Com esse sistema, que já está em vigor em nosso comércio com o Egito e a Jordânia, teremos o potencial de reduzir os prazos e os custos das transações comerciais entre Brasil e Catar. Também queremos olhar juntos para o futuro e atrair uma nova onda de investimentos para o nosso país. O aperfeiçoamento da infraestrutura é um desafio urgente que o Brasil deve enfrentar para consolidar seu desenvolvimento. Lançamos, como disse o ministro Ricócia nesse momento, um novo plano de investimento que contempla oportunidades de investimentos abertas e atrativas para estrangeiros. Queremos transformar o Brasil em um verdadeiro canteiro de obras, construindo, ampliando e modernizando portos, aeroportos, rodovia, ferrovia e hidrovia. Vamos superar os gargalos que minam a competitividade brasileira. Foi graças a investimentos públicos massivos em pesquisa científica que o Brasil se transformou em menos de 50 anos em uma potência agroambiental que produz alimentos, gera riqueza e alavanca de desenvolvimento regional. A transição energética é a nova oportunidade de repetir essa história de sucesso na vália de energia de baixo carbono, reaproveitando, reaproveitamento de resíduos, infraestruturas verdes e sócio-biodiversidade. O Brasil vai ser, em breve, um exportador de sustentabilidade. Temos imenso potencial nos setores de energia solar, eólica, biocombustíveis e hidrogênio verde. Senhoras e senhores, parto hoje para a COP28, onde lançarei um chamado à ação e à ambição no enfrentamento à crise climática. Estou certo de que o Catar também poderá ser um aliado importante nessa agenda. Mais do que fortalecer os laços de amizade que nos unem, acredito que Catar e Brasil podem atuar juntos em prol de uma paz segura, por um mundo mais justo, mais próspero e sustentável. Muito obrigado. Você acompanhou a participação do presidente Lula na abertura do Fórum Econômico Brasil-Catar. O encontro é uma oportunidade para ampliar negócios, buscar investidores e parcerias para o nosso país. O presidente também se reuniu com o emir do Catar, Tamin Bin Hamad Al-Tani. No encontro, eles discutiram o fortalecimento das relações entre os países. Continue com a programação do canal GOV e siga também as nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Até a próxima! O que foi esse encerramento? Tá bom.